Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo de The Witcher 3 aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, né, que estão começando o game agora, qual a habilidade que, na minha opinião, é a mais interessante pra você correr atrás assim que possível, tá? Mas antes, já desce o igne no botão do like pra fortalecer o nosso trabalho e se ainda não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo também. Conheça o trabalho que a gente faz aqui, o nosso conteúdo, nossos vídeos, gostando, se inscreva, seja membro dessa família de bruxos astronômica no YouTube, beleza? Bom, pessoal, vou falar bem a real pra vocês, tá? Eu não ia fazer conteúdo sobre isso, mas recentemente meu queridíssimo amigo FR postou lá no canal dele comentando, né, que a sua galera estava com dúvidas a respeito. Bom, se na comunidade do meu maninho, né, as pessoas estão com dúvida, eu tenho certeza que aqui na nossa comunidade também existem, né, maninhos e maninhas aí que não sabem como conseguir o golpe giratório que o Geraldão utiliza no jogo. Até porque muita gente tá começando agora, né, devido a série, as promoções e tal. Então eu vou tentar explicar da melhor forma possível, embora eu saiba que algumas pessoas me criticam por eu ser tão detalhista nos meus vídeos, os vídeos acabam ficando um pouquinho mais longo, né, mas maior é o número da galera que é ajudada por conta disso. Então, saca só esse golpe que eu tô usando, pessoal. Esse golpe não precisa de comandos, combinações de botões, nem nada, cara. É mais besta do que vocês imaginam. É uma habilidade, tá? É uma habilidade muito louca, por sinal, a minha preferida, de nome Espira. Vejam aqui na árvore de habilidade do jogo. Como vocês estão vendo aí, né, no meu caso, ela já tá upada aí ao máximo, 5 pontos. Mas se você colocar um ponto sequer, já funciona, tá? Óbvio que se você upar ela no máximo, a paulada vai ser mais estrondosa, de acordo? Depois que você liberar a habilidade Espira, não se esqueça de integrar ela na sua árvore de habilidades ativa, do lado direito, tá? Se você não equipar, não vai funcionar, obviamente, tá? Liberou a habilidade e equipou? Pronto! Pronto! Basta manter pressionado o botão de ataque rápido, tá? Que no meu caso, aqui no PS4, é o quadrado, e você vai ativar a habilidade. Pessoal, essa habilidade é espetacular pra quando você estiver diante de muitos inimigos, sejam ele humano ou monstro, tá? Sabe aquele ninho de carnissal ou necker, né, que a gente tanto adora? É só chegar lá e fazer a festa. Detalhe, pessoal, eu vou habilitar o HUD aqui pra vocês derem uma olhada, ó. Esse golpe, como eu falei lá na descrição dele, né, a gente viu no detalhamento agora há pouco, gasta vigor e adrenalina. Estão vendo ali que conforme eu ataco, a barra vai diminuindo? Quanto mais você upar essa habilidade, menor a velocidade que ele será gasto. Por isso, o tempo de uso da habilidade se torna maior, e vale a pena você upar 5 de 5, ok? Essa é a habilidade que eu achei por bem trazer aqui pra vocês, mas é importante citar que podemos deixá-la ainda mais incrível. Chegarmos a um nível absurdo de poder, e é isso que eu vou mostrar adiante. O vídeo vai se alongar um pouquinho mais, beleza? Se você só queria saber como conseguir a habilidade em si e não quiser continuar, tudo bem, deixa o seu like, eu vou entender, cara. Muito obrigado por ter vindo até aqui, tá? Aliás, como eu falei no início, sou muito detalhista e meus vídeos acabam por ser um pouquinho mais longo que os demais na plataforma. Agora, se você, assim como eu, também tá no veneno pra deixar sua habilidade ainda mais avassaladora, cara, senta aqui e continua comigo, tá bom? Galera, pra melhorarmos o nível cavalar da nossa habilidade Spira, o primeiro requisito é termos instalado no game a DLC por nome Hearts of Stone. Essa foi a primeira DLC do game, tá? E está muito barata pra quem quiser comprar separadamente, caso você não tenha aí a versão mais completa do jogo, tá? Com a expansão já instalada, basta dar início à primeira missão dela, beleza? Mas, Kalil, eu nem terminei a missão base ainda, vale a pena? Sim, vale muito a pena. Não se preocupe, tá? Que não vai ser necessário seguir com a história da DLC. Você precisa apenas dar início pra que o nosso amigo encantador de runas seja liberado no mapa. E aí, assim que você der início na primeira missão de Hearts of Stone e já conseguir andar pelo mapa, aqui, siga pra este ponto, exatamente neste ponto, este novo símbolo que vai aparecer pra você. Chegando ali, vamos conhecer um homem que está à procura de ajuda pra voltar aos negócios, né? Sim, nós vamos ajudá-lo inicialmente com 5 mil coroas pra que ele retorne suas atividades. Logo na sequência, ele vai nos dar uma missão e nela a gente tem que coletar algumas pedras preciosas pra trazer pra ele. Galera, seguinte, se você está abaixo do nível 30, cuidado! Os monstros aracnídeos que existem ali no lugar onde a gente vai coletar essas pedras, tá? São quase que um hit kill, beleza? Matam doído. Porém, é possível dar uma volta pelo mapa e de tempo em tempo vir aqui dar uma espiadinha na caverna, tá? Elas não ficam no mesmo lugar, elas ficam andando pela caverna inteira e a caverna é grande. Vejam só, no meu caso, né? Olha aí, ó. Teve um momento que elas estavam lá no fundo da caverna e eu consegui entrar bem na Mocó e pegar a pedra preciosa de boinha. É muito sem vergonha esse Liu, né? Agora, se você já está com o nível avançado, velho, desce a chapuletada nos bichos tudo, meu. Não tem pra que hesitar. Gasta essa espada, beleza? Enfim, assim que você chegar ao encantador novamente já com as pedras em mãos, né? Você vai ver aí o progresso que ele fez com a primeira ajuda, né? Que você deu e tal. E uma nova opção de ajuda, né? De melhoria, de upgrade na loja dele vai aparecer pra você aí por 10 mil coroas. Se você tiver o dinheiro em mãos, de boa, ajude o encantador a melhorar suas atividades uma segunda vez. E isso é obrigatório pro nosso caso, beleza? Se você não tiver em mãos, né, esse dinheiro, tá de boa também. Vá fazer aquele glitchzinho das espadas eternas lá em Kaer Morhen, né? Você já viu esse, com certeza, você já viu esse glitch aqui no canal. A gente tem vídeos. Então, se você não viu, tudo bem. Eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? E também o cardzinho tá passando pra que você possa acessar e ir lá, mano, lotar seu bolso de din-din. De espadas e depois vendê-las, tá? Enfim, com o dinheiro em mãos, seja pelo glitch ou não, seja generoso novamente e faça o segundo upgrade na loja, tá? Liberando, assim, os encantamentos de nível 2. Se olharmos a lista, já até temos aqui o qual nós precisamos. Ele se chama Rompimento. Veja a sua descrição ao lado. Traduzindo, você vai ter um alcance ainda maior ao utilizar a habilidade espira. Porém, vejam que esse é o encantamento de nível 2, o nível máximo dele, tá? Pra gente é isso aqui. No entanto, existem outros encantamentos aqui muito legais e ainda mais poderosos, que são os de nível 3. E se depois você quiser liberar, basta ajudar pela última vez o encantador, agora com um valor de 15 mil coroas, tá? Coisa que o glitch das espadas lá que eu falei, meu, vai te dar, hein, rapidinho. Bom, enfim, voltamos. Vale a pena ressaltar que nenhuma das espadas que eu tô usando aqui, ó, tá vendo aí? Como vocês podem ver, estão adaptadas pra esse encantamento. Elas não valem. Isso porque elas não possuem runa alguma. Como que um encantador de runas vai soltar seu pó de pirli-pimpim em uma arma sem encaixes? Não rola, né? Por isso, obrigatoriamente, você precisa de uma arma com encaixes. Aproveitando... Ou melhor, com 3 encaixes, tá? Aproveitando que vamos lá em Kaer Morhen... Eu sempre erro esse nome. Kaer Morher. É isso. O nome do caramba. Fazer aquele glitch maroto do bolso cheio. Por que nós não vamos ficar aí com uma das espadas dor na consciência que vamos farmar, né? Basta pegar uma delas e já era, meu. Elas têm 3 encaixes. Com ela em mãos e já com 3 runas cravadas, eu posso voltar ao encantador e finalmente escolher o rompimento. Pessoal, vejam aqui do lado direito que pra executarmos esse encantamento precisamos de 3 runas específicas. Estão vendo aqui? Não se preocupem em procurá-las porque esse próprio encantador tem uma loja, né? E você pode comprar as 3 com ele. Tudo bem? Beleza! Pronto! Agora, saca só o resultado disso aí, meu. Uou! Olha o tamanho desse alcance, pessoal. Incrível! Literalmente bom pra mais de metro. Louquíssimo, né? Muito louco, cara. Velho, olha isso, meu. É muito bom, é muito bom. Com isso aí, qualquer amontoado de inimigos pra cima de você, meu, cara, basta segurar o ataque rápido e, de fato, fazer uma dança da morte com todos eles. Olha o tamanho da foissada na fuça. Cara, isso é uma delícia! Isso é uma delícia e por isso que eu falo. Na minha opinião, é a habilidade suprema. A mais da hora, a mais louca, a mais gostosa de utilizar, beleza? Mas e aí, vai fazer ou não vai? Tá fácil agora com essa dica, né? Espero que você goste. Pessoal, se tá tudo ok, você curtiu e por algum motivo absurdo, tu não ainda deixou o like aqui, velho, agora é o momento. Vai lá, desce o botão do like e dá essa força pra gente, tá? E não se esqueça de seguir o Leo nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo! Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho